Sendo este queijo, por favor. Vamos comer uma lagostinha, amor? Lagosta, bárbara. Melhor a gente não gastar tanto. Olha só esse hotel. Só a conta desse hotel já vai sair uma baba. Eu estou aqui por conta da fundação. O Grupo Lambertina que está pagando. Imagina se o Afonso vai negar alguma coisa para a futura nora dele. Duas lagostas ao Termidor, por favor. Dodô? Como é que vocês me acharam aqui? Onde mais você podia estar? Gastando o dinheiro que você ganhou. Vem cá. Quanto é que aquela jararaca pagou para você ajudar a intrigar o Paco, hein? O que você está dizendo? Fechei um contrato com uma gravadora, não te falei? Não está outra, Dodô? Acima da gente, essa não cola. Tá sua, Elinho. Cala a tua boca e volta lá para os trouxas que você engana. Deixa ele, Elinho. Dodô, eu estou te pedindo. Por favor. Vamos comigo lá na pensão de Paco está hospedado. Diz para ele que você recebeu dinheiro para mentir. Foi você que comprou todas aquelas coisas. Fala a verdade, Dodô. Eu sei que você não é malo. Eu não tenho nada para dizer para o Paco. Aquelas coisas foi eu que dei de presente para sua mãe. E foi com o meu dinheiro. Essa é a verdade, meu amor. Isso não, homem. É feio. Depois você vai se arrepender. Dodô, por favor. Sabe quando é que eu vou fazer isso? Nunca. Depois de tudo que você fez comigo, preta. Eu quero mais é que você se dane. Ei! Vamos embora, preta. Não adianta. Isso aí não vale nada mesmo. É uma questão de dias, de horas. Eu tenho certeza que o Paco vai voltar para mim, Camilo. Que ele vai me pedir perdão por ter duvidado da minha honestidade. Você vai ver. Ele vai comer de novo na minha mão. E você quer que eu ache isso bom? Me poupa, bárbara. Será que você não vê? A gente conseguiu tudo o que a gente queria, meu amor. Agora a gente só precisa comemorar nosso sucesso. Eu não consigo comemorar o fato de que daqui a pouco você vai estar nos braços daquele idiota. Um ano. Pensa só nisso, Kaique. Um ano. É tempo necessário de casado para eu poder conseguir minha pensão. Já imaginou de quanto vai ser? Já pode abrir o champanhe por conta. Tá. Tá bom, vai. Vamos subir para o quarto. Temos que aproveitar bem o tempo antes que o Paco apareça. Vamos. Tchau. Abertura 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 Eu amo você, eu amo você a 24 horas por segundo, mais do que é tudo. Olha, eu acho eu sei que você realmente é uma coisa que importa na minha vida, sem você nada mais faz sentido pra mim. Eu tô esperando um filho seu. Você sabe que eu sempre quis ser mãe, não sabe? Eu, você, essa criança é tudo que eu sempre sonhei, meu amor. Um ano. Pensa só nisso, Kaique. Um ano. É tempo necessário de casado pra eu poder conseguir minha pensão. Já imaginou de quanto vai ser? Já pode abrir o champanhe por conta. Tá querendo? Morreu, maluco! Alô, alô, Paco! Sou eu, seu pai? Paco, paco! Paco, paco!